O STF formou maioria para suspender as emendas PIX, que o Congresso usa para mandar dinheiro público, sabe-se lá para quem, sem prestar contas para ninguém. Pode isso, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, considerou isso uma declaração de guerra. Por que será? E já começou o contra-ataque. Vamos ouvir mais com a nossa Sofia Labanca aqui no plantão do Meteoro Brasil. Vamos lá. Sofia, estão acusando golpe, né? Eu não consigo, assim, sabe? A coisa no Brasil chegou num nível de descaramento. Sim, sim, total. A gente está falando aqui das emendas PIX, né, Ana? Que são emendas que os autores dessas emendas, os deputados, pegam, mandam esse dinheiro. Para alguma cidade lá. E não tem transparência nenhuma. Você não sabe para que essa emenda vai ser usada. Nada. Daiana, isso... Para que diabos que os deputados teriam tanto interesse nesse tipo de emenda, né? A gente tem alguns exemplos que eu já mostrei mais de uma vez aqui no Meteoro. O Nicolas Ferreira mandando emendas para a cidade onde o tio dele é candidato a prefeito. E dizendo que, ah, ele vai saber cuidar bem desse dinheiro. Ou o Arthur Lira mandando emendas para a cidade onde a prima dele é candidata a prefeita. Hum, por que será que eles fazem isso, né? Será que é para eleger os... Parênteses. E isso, Ana? Cara, que cara de pau! Sequer é ilícitos. Sequer é crime. Não é crime. Tá, mas é imoral. Exato. Não, e aí... Só que eu queria dizer, isso não é ilícito. Esses são os meios lícitos que eles usam, essas emendas. Nem vamos entrar na quantidade de maneiras ilícitas de usar essa maneira, né? Enfim, de usar essas emendas. Acontece que o Flávio Dino, ministro do STF, levantou a questão óbvia. Gente, isso fere a Constituição. Fere o princípio da transparência. Fere o princípio da rastreabilidade. Não pode. Não pode continuar com essas emendas PIX. E daí ele foi lá e barrou a execução dessas emendas. Falou, não vai liberar esse dinheiro. Fez isso na última quarta-feira, dia 14 de agosto. Acontece que o Pacheco, presidente do Senado. O Lira, presidente da Câmara. E uma cambada de partidos que inclui, sim, partidos de esquerda, como o PT e o PSB. PSB, aliás, dá onde veio o Flávio Dino, né? Antes de ir para o ministério, antes de virar ministro do STF. Pegaram e entraram com uma liminar dizendo, não, não. Tem que liberar essas emendas PIX, sim. Só para destacar, porque eu acho que é justo destacar. Teve partido que ficou de fora, que não entrou nessa de querer liberar a emenda PIX. Vamos citar aqui quais são PSOL e PCdoB. Então, eles entraram com essa liminar dizendo, tem que liberar as emendas PIX. O julgamento da liminar caiu no colo do Barroso. O Barroso falou, eu que não vou ficar com essa bomba na minha mão sozinho, não. E levou para o plenário do STF, né? A pessoa e falou, não, vamos votar isso direto no plenário. Foi votado hoje, né? E hoje, dia 16 de agosto, pela manhã, o STF já formou maioria apoiando o Flávio Dino. A última vez que eu olhei, estava 7 a 0 apoiando o Flávio Dino. Então, mantém a decisão do Dino. Não vai liberar mais dinheiro para a emenda PIX. O Lula se pronunciou sobre o assunto. Vamos, primeiro, primeira coisa que vamos fazer, vamos ver o que o Lula falou. Vamos lá. Assim que eu botar a gata no chão, desculpa, gente. Tá aí. Sofia? É, o vídeo, Ana. O vídeo. Que vídeo? Não tem vídeo na reportagem? Perdão, perdão, Boulos. Eu abri a matéria e fiquei, tá, esperando. E aí, Sofia? Não, não, não tem vídeo na matéria. Tá aí, tá aí. É, tá aí. É que os deputados têm o direito de ter emenda. Mas com transparência ou sem transparência? Não, com transparência. Porque os deputados são eleitos pelas cidades. É normal que um deputado tenha o direito de apresentar uma emenda para fazer uma obra da sua cidade. Eu respeito isso e acho que é correto e justo. O que não é correto é o Congresso, sabe, ter emenda secreta. Não pode ser secreta. Então, sabe por que alguém apresenta uma emenda e não quer que ela seja publicizada se a emenda é feita para ele poder ganhar apoio político? Então, ele deveria ter o direito de publicizar. De qualquer forma, de qualquer forma, eu acho que esse impasse que está acontecendo agora é possivelmente o fator que vai permitir a gente fazer uma negociação com o Congresso Nacional e estabelecer uma coisa justa na relação do Congresso com o governo federal. É o Lula sendo Lula, né? Vamos e convenhamos? É Lula sendo Lula. Ele fica ali... Não, eles têm direito de mandar dinheiro para a sua cidade, que eu já acho um pouco questionável, mas enfim... Mas tem que publicizar, tem que dizer para que está sendo usado e tal. Então, assim, é Lula sendo Lula, o conciliador. Mas enfim, não adianta o Lula tentar conciliar, porque o Congresso já estava acusando ele de estar fazendo tabelinha, porque o Flávio Dino já estava mexendo com isso. Daí o Paulo Gonê, lá da PGR, também falou, não, veja bem, tem que... Está certo o Dino e tal, apoiou o Dino. E o Congresso já estava acusando o Lula de estar fazendo essa tabelinha entre o governo PGR e STF e prometeram retaliar, prometeram retaliação. Daí, Ana, chegamos hoje, né? A gente tem aí para dar uma olhadinha também, na Globo News, a Malu Gaspar falando sobre os recados que estão sendo enviados ali nos bastidores sobre a decisão do Dino. Vamos ver. Adoro, que é tudo assim, né? Recados. Você lembrou bem, Flávia. Tem sim, e esse recado está sendo enviado nos bastidores pelo ministro Dino e por outras autoridades do Supremo, que é assim, olha, gente, só que é naquele tom, né, Flávia? Olha, a gente quer ajudar, porque estão chegando aqui muitos relatos e muitas investigações e pedidos de abertura de inquérito sobre o uso do dinheiro das emendas PIX, que, como a gente sabe, não tem fiscalização e a pessoa não precisa, quem recebe não precisa nem prestar contas. Então, é um dinheiro que pode estar sendo usado para os mais diversos fins, muito, provavelmente, não republicanos. E aí ele diz assim, olha, nós precisamos regular isso, porque estão chegando no nosso gabinete muitos pedidos de abertura de inquérito. Nós vamos ter que investigar vocês. Então, é nesse tom, mas o Congresso não é formado por crianças, né? Eles sabem muito bem o que está acontecendo. E aí, como a André falou, eles se protegem. Eles estão antevendo operações da Polícia Federal, como já houve no caso do Orçamento Secreto, na Codevasp, tem até ministro do governo Lula, ministro Juscelino, que está investigado pelo uso de verbas no caso do Orçamento Secreto, emendas que ele enviou, e pode haver outros, né? E é como eu estou te falando, a reação se dá no âmbito público, que é colocar para votar essas emendas que desagradam o judiciário, mas também nos bastidores. Eu acho que o clima está muito tenso, muito tóxico e muito numa linha de, ah, é, então se você está nos ameaçando com inquéritos, nós também vamos investigar vocês. Eu sei que nesse momento no Congresso, tudo que está acontecendo é não cessar e está cheio de advogado, assessor, assessor de gabinete, procurando coisas de governo e de judiciário para fustigar mesmo na tentativa de produzir uma solução. Não cessar em Brasília é uma coisa bem séria. Né? Ai, ai, eu estou adorando aqui o chat chamando a, diz aqui o Francisco Ribeiro, chamando a Malu Gaspar de motoboy de treta. Desculpa, é verdade. Né, né? É verdade. Mas enfim, Ana, eu tinha planejado acabar esse corte por aqui, mas daí, sei lá, meia hora antes da gente entrar na live, apareceu mais uma, eu tive que atualizar esse corte aqui, Ana. Porque a retaliação ao STF já começou. Como? O Lira começou a desengavetar projetos que limitam o poder do STF. Vamos lá de volta para a Globo News. Vamos lá. Esse aqui, né? Certo. Esse mesmo. E agora o que a gente traz é que no mesmo despacho que o presidente da Câmara, Arthur Lira, enviou para a Comissão de Constituição e Justiça, aquela PEC que já passou no Senado, que proíbe decisões democráticas, monocráticas, perdão, do Supremo Tribunal Federal para derrubar leis ou atos das presidências da República, da Câmara e do Senado, o presidente da Casa também enviou uma outra proposta de emenda à Constituição, uma PEC que permite que o próprio Congresso Nacional derrube decisões do Supremo Tribunal Federal. São decisões, caso o Congresso considere aí decisões do Supremo, que avancem a função jurisdicional e inovem o ordenamento jurídico. Então, nesse caso, se o Congresso Nacional avaliar que as decisões do Supremo avançam à função jurisdicional, então, se houver dois terços de votos, tanto na Câmara quanto no Senado, essa decisão do Supremo Tribunal Federal pode ser suspensa. E aí ela ficaria suspensa por até dois anos, prorrogável por mais dois anos e aí ela pode voltar a valer caso o Supremo tenha, reúna votos de pelo menos nove ministros. Então, tem essa segunda proposta de emenda à Constituição que foi para a CCJ aqui da Câmara dos Deputados, avançando, então, a tramitação aqui na Câmara. Essa PEC nova que eu contei para vocês, que ainda não passou no Senado, ela foi apresentada no dia 10 de julho. Ela tem assinaturas aí de 184 deputados, grande parte deles ali são deputados da oposição, deputados mais bolsonaristas, que já fazem uma crítica ao Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vê, então, o presidente da Casa, Arthur Lira, encaminhando hoje essa PEC para a Comissão de Constituição e Justiça, primeira etapa aqui na Câmara dos Deputados. Depois ela vai para a Comissão Especial, que aí faz uma análise do mérito desse texto. E se passar também na Comissão Especial, vem aqui para o plenário da Câmara dos Deputados. Recados, né, Andréia? Recados aqui da Câmara dos Deputados em uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para validar a decisão monocrática do ministro Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas parlamentares, Andréia. Então, Ana, basicamente o que nós estamos vendo aí é a reabertura aí da guerra entre o legislativo com o judiciário executivo, né? O potencial de vai dar merda dessa história é bem alto, mas, sinceramente, é um passo que é necessário dar, porque não dá para deixar essas emendas do jeito que estava. É, por um lado, assim, a gente, claro, né, a gente entende que existe, né, uma pressão ali entre os poderes e as formas de pressão são feitas com aquilo que tem, né? Por outro lado, pode ser uma leitura meio polianesca, assim, de minha parte, mas é terrível, assim, perceber que as coisas são feitas muito mais porque vão provocar alguém ou vão agradar alguém, né? Projetos de lei são votados ou não são votados porque respondem aos interesses de alguém. Decisões judiciais são feitas porque, né, pressionam ou não pressionam determinados grupos. E, no final das contas, o pessoal do chat que estava que estava perguntando ali, no final das contas, quem é que se ferra com essa coisa toda? É nós. Tá? Porque no meio, no meio do caminho, a gente vive no interstício entre essas, entre as brigas de poder, né? Alguém falou assim, ah, daqui a pouco o STF traz aquele processo lá contra o Lira de volta, né? As coisas só vão acontecendo porque alguém interessa para alguém pressionar outro alguém. E, nesse meio tempo, justiça, lei, democracia, tudo isso é um subproduto, né? Da luta pelo poder. Só tem uma parte de tudo isso que eu acho chata, Ana, sabe qual que é? Que não tem ninguém cavalgando o dragão no meio dessas brigas. Dá ideia não, Sofia? Dá ideia não que tem uns ali que se desse, se desse, faria isso, tá? Assim, não, realmente, eu acho que se é para ter essas brigas, que pelo menos seja assim, com sabre de luz, aí uma guerra de travesseiro, briga de comida. Por que vocês não fazem briga de comida em algum refeitório desses, assim, no palácio, pode ser no congresso, cada dia vocês marcam em outro lugar? Que tal não enfiar a gente como moeda de troca, né? E o nosso dinheiro? Hã? Que tal? Não dá, né? Vamos para o nosso recadinho? Cerramos para aqui. Não, desculpa aí, a Rebeca disse aqui no chat, interstício ou intestino? Tá certa, Rebeca? Tá certa, Rebeca? Vamos lá para o recadinho. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e por sobreviver esse Brasilzão. Não é fácil não, viu? Eu queria agradecer a sua presença aqui e também convidar você para ver a nossa estreia de hoje no Meteoro às 9 horas da noite. Por falar em máfia, né? Por falar em máfia. A gente vai falar um pouquinho sobre a história da Nintendo e sobre como e por que a Nintendo é tão secreta com muitos dos seus processos e como isso pode ter relação com a história da empresa lá quando eles publicavam apenas joguinhos de cartas, sabe? Baralhos. Quem já conhece essa história vai lembrar um pouquinho disso e quem não conhece vai conhecer a história hoje, mas só se você quiser, hoje às 9 horas da noite aqui no Meteoro mesmo, hein? Fica aí o convite. Beijo, gente. Chat, voltamos em instantes. Tá, tchau. 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 Tchau, tchau.